Boa tarde pra você, Deus abençoe, vamos rezar junto agora, vamos rezar o terço, foi meio dia, é hora da gente rezar o terço, tá bom? Vamos rezar? Chama todo mundo aí na sua casa, o pessoal que tá na cozinha ali ó, chama lá, vamos rezar agora, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu na unção dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje nós vamos contemplar os mistérios dolorosos, o primeiro mistério doloroso hoje que nós vamos contemplar é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vou rezar, gente, esse primeiro mistério com a Ana Cláudia Paulino. Ana Cláudia, gente, é da cidade de Araras, em São Paulo. Ana Cláudia, boa tarde, Ana Cláudia. Boa tarde, Paz, sua benção. Deus abençoe, seja bem-vinda, que alegria você rezar com a gente aqui hoje, viu? Nossa, alegria toda, nossa, é o presente que eu ganhei este ano. Ah, que bom, vem, Deus abençoe. Ana Cláudia, me conta aqui, para quem que nós vamos rezar esse terço? Olha, eu vou mandar para todo o grupo de evangelizar a nossa missão para o Estácio Parque. Isso. Para a Fátima. Isso. Eu não sei falar direito o sobrenome dela. Para a minha mãe. Isso. Para a minha irmã Rita de Cátia Roselaine. Isso. Para a minha filha Naili. Para o meu esposo Nils, pela alma do meu paizinho, que fez 11 meses que ele faleceu. Tá. E para os meus amigos Paulo e Neide. Vamos rezar com toda a confiança, pedindo a intercessão. de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nossos pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, séculos, amém. Muito obrigado, Ana Cláudia, um beijo para você, bem, Deus abençoe, viu? No segundo mistério, a gente vai contemplar a flagelação de Jesus, quando Jesus é amarrado a uma coluna e flagelado pelos soldados. E eu vou rezar esse segundo mistério com a Vera Mojica, a Vera de São Paulo. Vera, boa tarde! Alô, Vera! Alô, Vera! Caiu! Eu vou rezar o Pai Nosso, a gente vai ligar de novo para a Vera, viu? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. A gente está tentando um contato com a Vera Mojica, que vai rezar com a gente, ainda não conseguiu não, né Gustavo? Não. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A gente não está conseguindo contato com a Vera, estamos tentando, sendo dela, vai rezar outro dia com a gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Infelizmente a gente não conseguiu rezar com a Vera Mojica vamos tentar outro dia, Gustavo vai ligar para ela hoje no terceiro mistério a gente vai contemplar não consegue também Gustavo, não é possível a gente vai rezar contemplando a coroação de espinhos mas nós não estamos também conseguindo contato com a Dalva Rodrigues dos Santos a Dalva Rodrigues dos Santos é de Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul e não estamos conseguindo contato a gente vai tentar até ver se a gente consegue para ela rezar com a gente Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém conseguiu? não conseguiu? caixa postal, que pena gente Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém a gente não consegue contato com a com a Dalva com a Dalva, a gente está dando caixa postal, ela vai rezar outro dia com a gente, tá bom? Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Gente, nós vamos tentar outro dia rezar com a Dalva Agora nós vamos contemplar o quarto mistério, o quarto mistério nós contemplamos a subida do Calvário Eu vou rezar esse quarto mistério com a Raimunda Nonata Costa Pereira Que é da cidade de Paraipaba, no Ceará Raimunda, boa tarde Raimunda Boa tarde, Deus abençoe Raimunda Muito obrigado por rezar com a gente, Deus abençoe você, viu É um prazer falar com o Senhor Prazer é meu, bem Raimunda, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Eu vou rezar pra minha saúde, com meus três filhos, minha mãe, meu marido, meu neto, todos meus filhos Com certeza, vamos rezar, pedir que Nossa Senhora abençoe sempre vocês Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores que adorem na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores que adorem na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores que adorem na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores que adorem na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Raimunda, Deus abençoe você e sua família toda, viu bem? Deus abençoe sua família, sua casa No quinto mistério nós vamos contemplar a crucificação de Jesus Vou rezar o quinto mistério, gente, com a Maria Lucie dos Santos Maria Lucie dos Santos é de Cruzeiro em São Paulo, olha Maria, Maria Lucie, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, viu bem? Sua benção Deus abençoe você Para quem que nós vamos rezar esse terço? Pela minha saúde, pelo meu filho, minha nora e meus dois netos Meu irmão de 85 anos, minha amiga Maria e seu marido Brás E para vocês aí na rádio Muito obrigado Muito obrigado, obrigado Deus abençoe o Senhor Como? Deus abençoe o Senhor Amém, 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 amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Amém, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado Maria, Lucie, Deus abençoe muito você e sua família toda, viu? Eu vou rezar a salva rainha, mas eu queria aqui agradecer e mandar um abraço para a dona Marinha de Lourdes Nonato, lá de Araguari, Minas Gerais. Muito obrigado pela cartinha que a senhora mandou, uma carta maravilhosa, tão carinhosa, muito obrigado mesmo. E continue sempre com a gente aqui na Rede Vida, Deus abençoe muito a senhora, viu? Dona Marinha de Lourdes Nonato, de Araguari, Minas Gerais, tá bom? Quero rezar também hoje pela Ana Cláudia Quirino do Prado, rezamos pedindo para que tudo se resolva, né? E quero rezar também pela Criusa Martiniano da Silva, pela Cícera Maria da Silva, pela Adriana Ferraro e pela Deise Manzato. Hoje eu quero rezar também pelo aniversário de André Luiz Pereira da Silva, parabéns, viu? E também o aniversário da Flávia, filha da Lúcia de Souza, que é de Ubar, Minas Gerais. Nós vamos rezar assim, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja mais esse dia, todo é louvor à Virgem Maria. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria passa na frente, mas sempre ao Senhor nos conduz por amor.